Hi everyone! How are you? Fine! I am Teacher Ana Cláudia, professora de inglês na Escola Municipal João Salto. Estou aqui hoje para auxiliar vocês dos nonos anos na atividade número 3, SINS e FOR. Let's study English nonos anos. Vamos lá então! Olha, primeiro, resumindo aí, o que significa SINS e FOR e quando que a gente usa cada um deles, ok? Começando pelo SINS, significa DESDE. Lembrem que sempre indica o início de alguma ação, então indica quando a ação começou, quando ela iniciou. Por exemplo, I have studied in this school since 2017. Então, eu tenho estudado nesta escola desde 2017. Então, quer dizer que começou ali, é dali pra frente. Aí que a gente usa o SINS, sempre indicando quando começou. Então, SINS significa DESDE. E o FOR? Significa A ou durante. Indica sempre quantidade de tempo, quanto tempo durou aquilo. Por exemplo, I have studied in this school for four years. Eu tenho estudado nesta escola durante quatro anos. Então, indica a duração de tempo, quanto tempo durou durante quatro anos ou há quatro anos. Aí, eu coloquei aqui também alguns exemplos que a gente usa o FOR e o SINS. Então, tem ó, alguns com o FOR. FOR, one year. Um ano, que é durante um ano. FOR, two hours. Durante duas horas. FOR, three days. Durante três dias. FOR, five months. Durante cinco meses. FOR, a long time. Durante muito tempo. E FOR, many years. Durante muitos anos. Depois, o SINS. Vamos ver algumas com o SINS. SINS one hour ago. Desde uma hora atrás. SINS 2011. Desde 2011. SINS two o'clock. Desde duas horas. SINS January 4th. Desde quatro de janeiro. SINS Tuesday. Desde terça-feira. E SINS I was a child. Desde que eu era criança. Alguns exemplos aí de quando usa o FOR e o SINS. Então, relembrando, nonos anos. O SINS indica sempre quando a ação começou. Indica o início de uma ação. Dali pra frente. E o FOR indica a quantidade de tempo que dura uma ação. A durabilidade. Quanto tempo durou aquilo. Certo? Vamos lá, então. Exercícios. Primeiro. Complete com SINS ou FOR. Olha, uma dica que eu sempre falo é pra gente sempre ver o final de cada frase pra gente usar o SINS ou o FOR. Pra ver o qual combina aí melhor, né? Por exemplo, letra A é many years. Many years quer dizer muitos anos. O qual aí combinaria melhor com o final muitos anos? O FOR, que é a duração de tempo. Então, é FOR many years. Durante muitos anos. Ok? Letra B. I haven't seen my parents. O final é my birthday. My birthday quer dizer meu aniversário. Então, o qual combinaria melhor com o final my birthday aí? O SINS. Desde meu aniversário. Então, a letra B aí seria o SINS. Letra C, olha. She was a child. Ela era uma criança. O qual combinaria melhor aí pra esse final? O SINS ou o FOR? Depois, letra D. Two days. Dois dias. SINS ou FOR? Letra E. Five years. Cinco anos. Letra F. Nineteen, ninety-eight. Uma dica. Sempre que a gente tiver ano, qualquer ano, vai ser o SINS. Certo? Então, aí na F, contei já. É SINS, ninety-teen, ninety-eight. Letra G. March. Que é março. O qual combinaria aí? O SINS ou o FOR? H, yesterday, que é ontem. Qual que dá mais certo? O I, a few minutes. Alguns minutos. E a última J, January, que é janeiro. Agora vocês vão vendo qual completaria corretamente aí. O SINS ou o FOR? Ok? Vamos pra outra agora. Olha, a próxima são respostas pessoais que nós vamos responder utilizando o SINS e o FOR. Letra A. How long have you studied English? Quanto tempo você estuda inglês? Há quanto tempo? Então, você vai pôr lá. Ou, por exemplo, há SINS, six years. Ou FOR, two years. São alguns exemplos de como que a gente pode responder aí. Letra B. How long have you lived in Laranjal Paulista? Então, há quanto tempo você mora em Laranjal Paulista? Letra C. How long have you known me? Há quanto tempo você me conhece? Então, você vai responder lá. Sempre lembrando que você vai utilizar ou o SINS ou o FOR. Letra D. How long have you met your best friend? Há quanto tempo você conhece seu melhor amigo? Ou sua melhor amiga? E a última. How long has your pet diet? Há quanto tempo o seu pet morreu? O seu animalzinho morreu? Então, vocês vão pondo lá, respondendo ou com o SINS ou com o FOR. Dependendo do que foi aí perguntado. Certo? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido bem. Vejo vocês na próxima lição. Miss you so much. See you. Bye, bye, nonos anos. Tchau, tchau. Vamos lá.